Fala galera! Bisuzão na área aqui com o Lumos. Cheguei, ô Conte! Estamos aí, ó, mudando um pouco as caras aqui. Temos o Lumos hoje participando conosco do Bisu. E bora começar, velho. Manda aí, o que vai ter essa semana? Olha só, vamos lá. Login diário pra começar aqui. A gente vai ter a Miss Função, que a gente vai entregar a humanidade. E também a Karambit. Olha só que delicinha de faca aí pra vocês aproveitarem por um dia, tá? Então é só logar e pegar. Simples. Acabou. Simples, acabou. Logou, pegou ali, ó, dá umas facadinhas. É isso aí. Continuando aqui na parte de eventos, temos o Tiro Certo essa semana. Com, meu, muita, muita coisa. Tem capacete anticlima Future X. É. E nas milhagens, que é a parte mais legal, a gente tem a Foice Turca por 7 dias. A P90TR Turca por 7 dias também. Olha lá. E a L96A1 Turca por 30 dias. 30 dias, Conte? 30 dias. Armas turcas especiais tem a L96, que é muito boa, e tem a Foice, que é muito legal de uma de Foice. Sim, pô, quem não gosta? É muito louco. Meu, e outra, 30 dias é muita coisa. 30 dias é coisa pra caramba. Dá pra aproveitar pra cacete. Então, até o próximo aí. A gente, vocês sabem que costuma ser um pouco frequente aí, então a gente traz mais coisas no outro e até lá você ainda tem a sua arma. Sim. Então dá pra aproveitar muito. E a gente vai passar aqui agora pra uns descontos que vão rolar na loja. Então, olha só. A Misty Super 7 vai entrar na loja com 50% de desconto. Aproveita. Então, ó, o que que vem nela? Vamos falar aqui, Conte. Manda ver. Duas armas primárias, uma pistola, uma arma branca, dois equipamentos e uma mochila, tá? Então o mínimo é uma, do nível delas é uma estrela de ouro, tá? E a duração de 7 dias, o mínimo, tá? Então com sorte você ainda tem a chance de conseguir alguma coisa permanente, tá? E no mínimo uma estrela de ouro, o que já é legal pra caramba. Sim, muito bom. Vão vir 7 coisas diferentes, mínimo uma estrela de ouro e você pode tirar permanente ainda, cara. É muito da hora, é muito da hora. E além da Misty Super 7, a gente vai vir com a Misty Infinita e essa daqui sim, ela garante uma arma primária permanente, tá? Então aproveitem porque realmente vale muito a pena. Coisa permanente é sempre bom, né? Sim, é sempre bom. Coleção, tá lá, pode vir aquela mega arma, pra não falar outra palavra, que eu quase soltei aqui. Pô, e 50% de desconto? 50% de desconto, cara, metade do preço, parça. Aproveita, vai. Porra, mano. Vamos lá. E temos armas por GP permanente também, de novo essa semana, a MK48 Camel e a MP5A4. Olha, que delicinha. É uma metralhadora ali, né? Uma light machine gun e uma submetralhadora, cara. É isso aí, bacana, olha só, por GP permanentes, aproveita. MP5, cara, é sempre muito boa, é uma submachine gun muito boa, cara. Sim, eu gosto. Levinha, cadência de tiro da hora. Sim, dá pra curtir muito, cara. Dá pra brincar bastante com ela. E a gente também vai ter, hoje eu tô gaguejando, né? Eu já acostumou, né, cara? É, porque eu sou DJ nas horas vagas. Mas olha só, a gente vai ter também armas clássicas à venda, então aproveitem. Tá bom? Olha, a gente vai ter aqui a Mosey Negan. Cara, esse é o meu riff favorito da história, cara. Você viu? Olha só que beleza. Mosey Negan. Ali, Enfield aprimorada, tá, também. E a Brand Light Machine Gun aprimorada também. E, por fim, aqui nas imagens, a Confederate Double Barrel aprimorada. Olha. Então vai ter muita coisa legal, mas não são só essas que estão aí nas imagens, tá? Tem mais, bem mais coisas, cara. Sério. A gente vai ter, ó. Tem mais a lista, tudo isso é a parte aqui de baixo. Tem, ó, Thompson aprimorada, HR-1860 aprimorada, E57 Muscat aprimorada e também MP40 aprimorada. Então é muita coisa, dá pra curtir muito com essas armas. Você tem uma ideia, Thompson, aquela metralhadora clássica que você vê em filme de mafioso, sabe? Que tem aquele disco, que é onde é o carregador, né, dela. Sim. Cara, essas armas clássicas são muito legais. São muito legais mesmo. E continuando aquela, né, série de coletes de reconhecimento que a gente tava trazendo, tem mais uma série deles, tem vários coletes. Tem, ó, o inglês, o turco, o francês e tem as imagens na tela, né? E tem também, ó, o polonês, o italiano, o da América, né? América do Norte e o canadense. Caramba, moleque. É, mano, é colete pra caramba. Vai ter um, sempre vai ter um país que você gosta. Não é possível, né? É, tipo, eu vi a galera falando bastante nos comentários lá do GIF que a gente soltou, né, dos coletes, o pessoal gostava muito do alemão. Alemão é legal. O polonês também que vai chegar agora. O polonês é muito legal, né? Aqui é vermelho e branco, bonito pra caramba. É vermelho, a galera gosta bastante. E, poxa, é isso, né? E é isso, né? Quer mais, rapaz? Tá bom já. Fazer quase duas folhas aqui, ó, inteira já de coisa. E olha só, manutenção nesta quinta-feira, tá legal? Diferente da semana passada, por causa do feriadão, foi na quarta. Dessa vez na quinta, normal, tá? Das quatro até as dez. Nessa manutenção, não sei se vocês notaram, no final de semana a gente subiu um comunicado falando do horário de verão. Exato. O Combate Arms não mudou o horário de verão dele do jogo, nessa madrugada de sábado pra domingo que se passou. E a gente vai fazer isso agora nessa manutenção de quinta, tá? Então vocês estavam seguindo com horários diferentes no jogo. Sim. Porém agora a gente vai se adaptar ao horário de verão a partir dessa manutenção. Vai ficar tudo certinho, tudo nos conformes. Exatamente. Beleza? Valeu aí quem tá assistindo e é nóis.